Garra está de saída, há relatos que Garra do Barcelona manteve contatos com times que tem interesse em comprá-los E no último episódio a gente viu que sim, o PSG é um desses times que recebeu até a ligação aí do Neymar O Garra vai aceitar ou de repente vai pintar uma proposta melhor? E olha que já apareceu hein cara, já tem uma aqui na lista e não foi a gente que pediu, é a oferta que chegou realmente E a confirmação, o Neymar pediu, o Barcelona já mandou proposta, aliás o PSG né Temos a de renovação com o Barça até 2032 com 92 milhões e 600 e aqui no PSG até 2034 com 94 milhões Cara o que eu faço? Vamos dar uma ligada aí como está o time do PSG Vou mentir com vocês não véi, Neymar está véi hein véi hein da Silva Ponta esquerda ele está com 38 anos de idade e 80 de over apenas, é o reserva do time E o time do PSG em si tem um elenco bem mais fraco que o Barcelona Olha só a comparação O Barça tem o Mbappé 90, tem o Ferran Torres 87, ali o Gavi 88 que ainda vai subir né, tem 25 anos Claudinho 85, a defesa ali é muito boa, só o Gilberto que está ruim aqui Mas os reservas ali tem bons reservas e olha só agora o time do PSG Tem o Donnarumma que tem 3 pontos de overall a mais que a gente Acredito que vai dar BO né, vai ter jogo que a gente vai ser banco Vai ter jogo que vai ser ele, vai dar muita treta E o Donnarumma é o atual melhor do mundo na nossa série Como a gente viu ali ele ganhou o prêmio Então vamos, por enquanto ofertas que chegaram, não foi o nosso agente que pediu Bora chegar até o fim da temporada porque essa aí já era né Olha lá e para piorar a nossa situação o Donnarumma está na seleção Do melhor do mundo dos 11 melhores Então dificilmente a gente teria uma vaga concreta ali como titular Partiu hein rapaziada Olha a pontuação média ali de 6, a melhor até né, do que o nosso histórico geral Gabigarra segue com os 90, a gente começou no Botafogo de Ribeirão Preto Passamos pelo Bochum, Grêmio, Fluminense, Sporting E estamos no Barcelona aí que até o momento ao lado do Fluminense Os dois times aí né, que a gente mais jogou partidas Fluminense 117, 108 no Barça e 54 na seleção brasileira Times que caíram e times que subiram Temporada 2028-2029 é a penúltima antes da Copa do Mundo de 2030 E ó, a gente vai ter um bom tempo para pensar Que vai começar a Copa América E o Garra ó, está começando a ter uma moral a mais no Barcelona Pela primeira vez a gente é capitão desde o início né Não tem outro substituto, o Garra quando joga será o titular Nas negociações seguem só a renovação com o Barça e também o PSG Sobre o Barcelona, acredito que após a Copa América O nosso contrato vai encerrar se a gente não aceitar Então comenta aí cara, por enquanto, PSG ou Barcelona? Agora então a parada é Copa América E é na Argentina hein Ah, na verdade não é na Argentina né, era só o logo ali Estamos no grupo B com México, Equador e Canadá Tem o grupo C, Uruguai, Colômbia, Estados Unidos e Costa Rica E no grupo A, Argentina, o Chile, o Paraguai e a Venezuela Nosso grupo é bem complicadinho Pra ser sincero, dessa vez não vamos mudar o visual Como a gente muda frequentemente quando jogamos uma competição pelo Barça Porque normalmente não dá muito certo Então bora manter aí o penteado normal, visual normal E vamos que vamos Desce o cacete no like, se inscreve se é novo Ativa o sininho, me siga no Instagram Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3 Meus outros canais aqui no Youtube Todos os links na descrição rapaziada E olha aí o Matheus França Seleção Brasileira tá forte hein cara Vini Júnior ali e tal Vamos ver o overall só dos caras Ó, o Vini tá com 89 Tem um tal de Giancarlos com 92 E o Matheus Nascimento também Caraca, Seleção Brasileira tá pelona demais O filho do Bruxo tá no banco com 90 Brasil sopra a primeira falta E todo mundo fica naquela expectativa Será que o Garra também é cobrador de faltas na Celesta Brasileira? Eu acho É, não é Não é, não é A gente já tá aqui no gol tranquilinho Ainda não temos essa moral Já aguardaram Cara, eu nem vi essa bola passar mano Passou ventando na... Pelo amor de Deus Olha só Se liga O México veio tocando Achei que eles nem iam chegar pro chute O cara deu uma bordoada lá no cantinho Só que aí o Brasil já vem pro ataque hein Jogada mexicana Ah, recuperaram fácil Que isso mano Olha só o presente pro Vini Matheus Nascimento Pega de prima Empata a Seleção Brasileira Brasil é forte véi Tanto na defesa quanto no ataque Aí o México novamente Aí o chute bateu em alguém Tentamos recuperar A juizão tá dando é tiro de meta né Bateu no próprio mexicano ali Brasil lá no ataque Pra fazer 2x1 hein Pra virar eu acho que ele vai dar pênalti Ou ele tá dando descanteio Se liga na jogada do Brasil ó Veio de pé em pé Matheus Nascimento Trabalhou O zagueiro mexicano Tirou ali Voltou no Matheus O Ochoa que defendeu Caraca eu achei que ele tava marcando uma falta ali anterior E vai o Garra lá pra frente Que já deu né O tempo de acréscimo Quem sabe sobra uma bolinha aqui Pra gente fuzilar pro gol Defesa mexicana Corta Mais um escanteio Ah, poderia deixar o Garra ali né Mas a inteligência artificial da Konami não Ah, vamos voltar ele lá pro gol Pra ele correr tudo de novo E a gente faz ó E vem bola E vai, vai sobrar pro Garra Dominou Sai da frente mano Vontade de bater Quem é esse Camisa 14? Eu quero ver agora Ele que tirou a bola que a gente ia fazer o gol Quem é o 14? Quem é o 14? Aparece cara Aparece Tá escondido por quê? Tá escondido por quê? É o Vitor Gabriel lateral esquerdo Mano Ele tirou a bola que a gente ia fazer o gol Ou pelo menos ia dar um chutaço maneiro ali Vontade de bater cara Pelo amor de Deus E aí o Carlos Vela Levou vantagem Fez o cruzamento A gente pegou Divisão fez o quê? Voltou e deu essa falta aí pra ele E realmente foi né O Paquetá pegou o cara em cheia Vai, vem bola direta Esse cara é danado né Ele que fez o gol do México até agora Vamos ver qual é Bateu Eu falei Eu falei que ele é doido Ele ia bater direto mano Tentar surpreender a gente Tem escanteio pro México Vem bola Testaram por cima Não sei o motivo Mas o Garra ajoelhou cara Ao invés de pular pra espalmar Vai sair na cara do gol Prepara ali Gabigarra Na trave Na trave Corre a linha toda E não entra E um corno do nosso time Ainda dá escanteio pra eles Olha só o chutaço moleque Eu fui pra marcar a trave Ele aproveitou Meteu uma bomba ali A gente se esticou todo Mas ela bate na trave Jogada de contra-ataque O Brasil veio trabalhando a jogada de pé em pé Mateus Nascimento girou Ganhou de dois O cara joga muito Bateu ali Mas o Ochoa defendeu Mais uma bola aí Na cobrança do escanteio De novo ele Mateus Nascimento Tem bola voltando aqui pro Garra Vamos picar ela pra frente Pra ver se o time tem esse ataque Olha o lançamento do Garra Pro Mateus Nascimento moleque Quase deu liga rapaziada Quase deu certo Mas é o México que vem pro contra-ataque Um minuto pro fim Vão tentar a última bola do jogo Aí Javier Hernandes Tocou pro Carlos Vela Tentou uma caneta Guardado o bate Rebate O Brasil tira E fim de papo Empate hein cara Empate Jogo bem disputado Os dois times chegando E o Equador bateu o Canadá Por 2x0 Tá na liderança do nosso grupo Copa América aí Segunda rodada contra o líder Equador E mano É no Newton Santos A Copa América tá sendo realizada no Brasil Olha a primeira chegada aí do Braza Veio de tabelinha Ronaldinho Gaúcho Encarou Botou entre as pernas Vamos meu filho Perdeu hein Perdeu uma chance dourada Cara Cara Na boa Se é lá erro Aqui o erro tá maior Os caras tem mais de 90 de over Mas consegue entregar essa paçoca De graça Pro Equador Aí vem o Sanches John Sanches Foi puxado ali Juizão já parou O cara bateu a falta Rapidinho moleque Foi esperto demais Mais uma chegada Vai de tabelinha Aí o camisa 10 Voltou a jogada Pro Equador O Brasil só olha O Brasil não ataca Matias Oiola Ele traz Ele penteia Passou do filho do bruxo E bateu ali Tentando pegar o nosso contrapé Mais uma do Equador Mais um chuveirinho Tava chegando camisa 21 A gente pega ali Já tenta a ligação direta O Brasil vai tentar Mais um empate né Mas pelo menos Só teve uma chance ali No primeiro tempo Segundo tempo Não tá arrumando nada Outro cruzamento Tirou a zaga brasileira E vamos Brasa Vamos tentar Não tem mais tempo Fim de papo Olha só que a gente Tá complicado hein Precisamos vencer O último jogo Pra conseguir uma vaga Nas quartas de final O Brasil vende um bexame Na última Copa do Mundo Com uma atuação Grande Gigante Do Garra Mas o time não rendeu O México venceu O Equador E olha só o drama A gente vai ter que vencer O Canadá Pra tentar ser Um dos dois melhores Terceiros colocados Que conseguem a vaga Grupo C A Costa Rica tem um ponto E o Chile No grupo A tem três Então se o Chile Vencer a Argentina Ali e tal Aí vai ficar mais difícil Cara Temos que bater O Canadá De qualquer maneira Escalação brasileira Ali ó Esse é o esquema Vários jogadores mudados Pelo menos O treinador Tá vendo Que não tá dando certo Mudou geral ali Pra ver se a gente Bate o Canadá E conseguimos a vaga Aí pras quartas De final Brasil indo pro ataque Acabando o primeiro tempo Olha só A jogada A gente aparece ali Olha Olha essa batida Acertou os países baixos Do Vini Sobrou mano Vai vai que eu tô contigo Toca meu filho Brasil tá morto Brasil tá entregue Em campo Segundo tempo Pelo menos Tá diferente né Olha só Começando no ataque Bola lançada Pro Vini Júnior Dominou Bateu pra área O filho do bruxo Testa pra fora Tá tendo chance O Bras Vamos de novo Vini Júnior Agora Fintou bonito Mandou Outra bola Pro filho do bruxo É véi Eu acho que já era Eu acho que a gente Vai ser eliminado mesmo Porque se liga nesse lance Brasil não quis fazer Véi Não quis Literalmente Bola na trave Ah Brasa Bola na trave E não para aí não Vem Brasil de novo Agora sai o gol Não é possível Véi Não é possível Chega na linha De fundo cruzamento O filho do bruxo É de cabeça É de pé Ele não dá 1% Do que o Ronaldinho Pai foi Cara parece que é a última chance Tá acabando o jogo Daqui a pouco Já teremos acréscimos Vai capricha Ah perdeu Vai ganhou de novo Ganhou de novo Jean Carlos Faz finalmente né Brasil tava merecendo realmente Canadá não chegou aqui No nosso gol Até agora E a gente mete 1x0 Moleque Aos 40 do segundo tempo Aí o Canadá Atenta o Brasil Pega Vamos fazer gol Que saldo é fundamental A gente pode ser o segundo Entre os dois melhores Terceiro colocados Pelo saldo de gols Vai fazer Vai fazer Vai fazer Garoto Bota na rede É o segundo do Brasil Giovani Camisa 21 Brasil pegou hein cara Pegou e se mandou O Garra também O Garra vai É contigo Tô contigo Ah mano Tão achando que tão jogando futsal Meter cavadinha ali Faz o básico Eu tava chegando Fim de papo Brasil 2x0 Os caras tão comemorando a vitória Não sei a classificação Bora ver qual é mano O Equador bateu O México O Equador 100% A gente ficou atrás do México Não sei o quesito É gols feitos Apesar do saldo ter ficado um positivo Pra cada um Canadá lanterna com menos 7 A Colômbia menos 2 4 pontos Então mano Eu acho que deu o Brasil Pelo menos na Colômbia No saldo de gols A gente passa ele E o Chile Cara também passamos no saldo Eu acredito que foi Isso é o que eu disse Saldo de gols Decide demais E realmente foi Rapaziada Passamos como o primeiro Melhor Terceiro colocado Ó Vamos encarar o Paraguai Tem Equador E Argentina Estados Unidos E Chile E Uruguai Versus México Vou ser sincero Se a gente jogar O que a gente jogou Na fase de grupos Vai ser danado Aí a Celesta Brasileira Jogando de azul Bola Rolando contra os paraguaios São os caras Que estão chegando Primeiro Fica ligado Olha o Cáceres Limpou Tocou Vai bater Preparou Mandou Pra fora Paraguai Começa pressionando Espetacular Senhoras e senhores É o que eu falo O Brasil perdendo A segunda vez Que entregam saída de bola Mas aí tinha um paredão Tinha um tal de Gabigarra Pra pegar ela No veneno No mano a mano No cara a cara Paraguai já chegou Duas vezes Com extremo perigo Vamos ver Essa cobrança De escanteio Passou Tirou Defesa E o Garra Pula ali Ela morre em escanteio De novo Foi tiro de meta Cara Paraguaios que acertaram Essa jogada Parou a jogada Ali Tem falta pro Brasil E é uma falta promissora demais Olha o cara ali Do Brasil Deu um tapa na bunda Do camisa 2 Paraguai Cara maluco Quase um pênalti Mas muito Próxima Poderia deixar o Garra Bater Poderia Mas não vão deixar Quem bate ali Tem que caprichar E muito Vamos lá Vamos lá Batendo a barreira Na sobra Espanou o taco Com vontade Olha só Camisa 16 Pelo amor de Deus Aí o Valderrama Paraguaios Bateu uma bola Que desviou no zagueiro Saiu pra escanteio E vem mais uma Bola quente Ela vai Passa por quase Toda a grande área Mas na sobra A linha ainda Tá com os paraguaios O cara pode até bater Preferiu tocar Ainda na pressão Eles estão Brasil marcando forte Tá acabando o primeiro tempo Se tá ruim Volta pro pai Que a gente manda pra frente Olha o que Esse maluco fez Quase que ele dá Mano Quase que ele mete Um gol contra Bizarro 0x0 Termina o primeiro tempo Chance pros dois lados Mas o Paraguai Teve duas melhores Aí o Santa Cruz Manda na área Gabigarra Ô zagueiro Mano Ô zagueiro Ruim Cara Mas não dá agonia Véi Dá agonia Ele atrapalhou A nossa defesa Ali Saiu mergulhando O Garra foi pra pegar O cara Ah mano Deixa eu falar Ele ia fazer gol contra Se chegasse nele Tem Paraguai Ali na cara Do gol Era o Gustavo Gomes Garra Defende Na sobra Ainda tá com os caras Mais uma Ah para Tá pedindo pra perder Tá de sacanagem É o Camisa 21 Não é o Gustavo Gomes Não cara Mas olha só Sinceramente A gente pega uma bola Ela volta Aí estão deixando O mesmo cara Que chutou Sozinho Pra dominar Vai bater E daí já bagunçou Tudo O Brasil Tá entregue Em campo Primeiro tempo Até que a gente Jogou bem Mas aí o Paraguai Aproveitou as falhas Da nossa defesa Se liga na facilidade Que tá de chegar Na zaga O cara bateu Um impedimento Ali O Paraguai Veio E quase fez O jogo fica Movimentado Chutão Do Garra Bola pro Brasa Pra diminuir Tentar voltar Pro jogo Filho do Bruxo Domina Aqui em piada De bola Vamos lá Perdeu Sozinho Com o goleiro Tá aí o Brasil Eliminado Da Copa América Mais um bechame Com a camisa amarelinha Hoje a camisa azul Nada deu bom Pro nosso lado Não Cara Já vamos voltar Pra casa Seidinho demais Paraguai e Argentina Na semifinal Estados Unidos E Uruguai Se liga hein mano A Argentina Foi campeã Bateu os Estados Unidos Na decisão Por 3x2 E o Paraguai Que nos eliminou Foi o terceiro colocado Venceu o Uruguai Por 2x0 Olha só como vários jogadores Já se aposentaram Mano Orelhano Da Argentina Artilheiro Javier Hernandes Do México Luiz Soares É ele deve ter renascido Pela idade Que ele já estava no jogo Começou a La Liga Vencemos o Valencia Por 4x0 E ainda não sabemos O nosso futuro Bora ver o que a gente Vai fazer hein Só que agora tem Anúncio do Bola de Ouro Será que a gente ainda Tem uma chance De estar entre os 3 melhores O Bola de Ouro Foi o Debar Cara Vamos ver o potencial dele Cara Ele ficou em primeiro É senegalês Em segundo Ficou o cara do base O Sebastião Esposito E o Xavi Simons Cara Olha só Ele realmente virou né Depois de ser tanto tempo Aí uma promessa Que nunca vingou De certa forma Agora ele vingou No PSV da Holanda Terceiro lugar Cara A verdade é que Tem que chegar né Tem que chegar em competições Ali tem que ganhar títulos Ou pelo menos Chegar próximo Bem adiantado Na Champions Para disputar A gente vai tentar Fazer isso nessa temporada PSG está aí na Champions No Grupo H Com o Borussia Olimpiakos E o RB Salzburg E o Barcelona Está com o Milan Crystal Palace E o Basel Agora eu quero Que vocês decidam Comenta aí Para onde a gente vai jogar Qual será o nosso futuro Faltam dois dias Para o fechamento Da janela Pode ser que ainda Pinte uma terceira opção Mas cara Temos que decidir Vamos ver o que dá Para fazer Tamo junto E até a próxima E mais Tchau Tchau